Também na região, no próximo sábado, dia 20, um trecho da BR-381 entre as cidades de Antônio Dias e Jaguaraçu será interditado para obras. Vamos saber outros detalhes conversando novamente ao vivo com o Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com o comunicado emitido pela Prefeitura Municipal de Jaguaraçu, a interdição será na altura do quilômetro 283. O que vai acontecer naquele trecho? Uma ponte que há no local passará por manutenção. Os trabalhos estão previstos para começarem às 9 e terminar às 11 da manhã. Não haverá obras no restante da pista. Portanto, o fluxo de veículos não será afetado. Vale frisar que os trabalhos serão realizados pelo Exército Brasileiro. Mas, mesmo assim, a orientação é que os condutores que passarem pelo local tenham bastante atenção. E só relembrando que essas obras serão no próximo sábado, dia 20 de agosto, Saulo. Só lembrando também de 9 da manhã às 11 da manhã. Obrigado, Miguel.